Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Nailad. Fora de uma cidade rural na Coreia, o casal Jaegul e Sooyoung tem um negócio ali na estrada, mas infelizmente eles não tem muitos clientes. Na verdade, a maioria dos motoristas nem percebem da pequena lojinha deles. Isso mostra que eles mal estavam ganhando o suficiente pra conseguir sobreviver. Isso torna o relacionamento da Sooyoung com a sua família mais tenso do que já era antes. Agora que a Sun tem que ajudar a casa fazendo bonecas apenas por alguns centavos, os faz eles odiarem ele ainda mais. Pra piorar as coisas, uma importante construtora estava trabalhando nas proximidades. Isso significa que eles assumiram as estradas com seus caminhões e bloqueiam a lojinha. De manhã, o Jaegul frustrado vai ao canteiro de obras pra tentar pedir ao gerente e a sua esposa Yehi uma compensação por tudo isso que tá acontecendo. Mas depois que ele acidentalmente esbarra na filha deles, ele é visto como um louco. O Jaegul acabou na delegacia, onde eles estão acostumados a ver ele sendo trazido por conta de todas as cenas que ele sempre causa por aí. Um policial lembra ao Jaegul que isso é o que ele ganha por não querer se juntar à associação de lojas do local, porque todos eles vão receber uma compensação. Outro policial fala sobre alguns rumores sobre o seu sogro. Ele é dono da loja que o Jaegul estava alugando pro seu negócio e estava pensando em vender o local. A caminho de casa, o Jaegul vê um homem com um caminhão quebrado e descobre que ele estava prestes a descartar o caminhão. Então Jaegul só diz que isso não é necessário, era só trocar a válvula e ele vai funcionar por mais alguns anos. Então o Jaegul chega em casa e ele pergunta a Sun se os rumores são verdadeiros. E ela confessa que seu pai estava frustrado porque eles não pagam impostos. O Jaegul fica com raiva porque ela estava escondendo isso dele. E antes que a discussão possa aumentar, ele sai pra resfriar a cabeça. A ideia é comprar cerveja e cigarros no mercado local, mas ele não pode pagar pelos dois. Então ele acaba comprando apenas cigarros. Além disso, ele também tem que comprar da marca mais barata. No entanto, a velhinha responsável pela loja se lembra que ele levou a sua neta pra escola e como agradecimento, ela o presenteou com uma lata de cerveja. Enquanto curte um pouco fora da loja, o Jaegul é abordado pelo chefe da associação de lojas que se chama Sr. Moon e ele estava com os seus homens. Ele bate no Jaegul pelo conselho que ele deu ao homem do caminhão que dava pra arrumar. O Moon ia conseguir ficar com aquilo pra ele e o Jaegul atrapalhou seus negócios. Mais tarde, enquanto Sr. Moon estava contando aos seus amigos o que aconteceu, o grupo começa a fofocar sobre a horrível escolha de casamento da Sun e o Sr. Moon sai irritado porque ele ainda tem sentimentos por ela. Alguns dias depois, a Sun vai em uma reunião de família sozinha e é imediatamente atacada pelos seus parentes pela sua escolha de vida. O Jaegul também aparece e emprestou algumas roupas bonitas e até economizou dinheiro pra comprar um bolo e impressionar a todos. Mas quando ele chega, ele escuta todos o insultando. Ellie decidiu simplesmente sair sem se anunciar ali. A caminho de casa, ele acidentalmente deixa cair o bolo e fica tão frustrado com toda a situação que chuta o bolo com raiva. Naquele momento, a Jaegul encontra um carro parado na estrada com o pneu furado. Então, ele se oferece pra trocar enquanto explica que os caminhões de construção passam por ali deixando todo tipo de sucata pra trás. Como é tarde, no meio da noite, e eles estavam no meio do nada, o Jaegul aproveita a chance pra cobrar a mais pelo serviço e o cliente não tem escolha. Depois, ele volta pra estrada e procura outras coisas que possam ter caído do caminhão. Ele viu a Su chegando no carro de um parente e o motorista não diz nem oi e vai embora. Quando ele reclama, os dois começam a discutir e a Su diz que tava cansada de ficar entre a família e o marido. Então, pra acalmar ela, o Jaegul mostra a ela o dinheiro que ele ganhou nessa noite. Quando eles vão pra cama, o Jaegul não consegue dormir porque ele ainda estava incomodado com os acontecimentos de hoje. Então, ele decidiu que é hora de fazer alguma coisa e volta pra estrada pra espalhar um monte de lixo na rua. O plano, de fato, funciona. Na manhã seguinte, eles têm um novo cliente com pneu furado. Mas dessa vez, o Jaegul cobra um preço mais razoável. As horas vão passando e o Jaegul se preocupa porque apareceu só um cliente. Então, ele vai dar uma olhada na estrada e descobre que todos os lixos que ele jogou ali sumiram. Os caminhões estavam jogando eles pra longe quando eles passam. Por conta dos pesos e porque o pneu era grosso, eles não são furados. Mas ele ainda não quer desistir. O Jaegul fica acordado fazendo novos pedaços, mas pontiagudos, que ele espalha pela estrada. Dessa vez, ele foi descoberto pela Su que desaprova a ideia. Isso pode causar um acidente, mas ela muda de ideia quando ele diz que quem anda por essas estradas são turistas ricos que sempre se livram de problemas com o suborno. Isso significa que não tem nada de errado em enganar eles um pouco. Como toque final no seu argumento, o Jaegul também menciona que quer economizar dinheiro pra comprar a loja do seu sogro. Aos poucos, a Sun vai ficando mais de boa porque eles de fato estavam ganhando dinheiro. Isso permitiu que eles finalmente pudessem comprar uma comida melhor. Então, tem uma manhã que o carro da Yee-Hee fura o pneu. Enquanto o Jaegul faz o seu trabalho, a Sun oferece a ela uma bebida e conversa com ela pra manter ela tranquila. No entanto, a Yee-Hee tem o nariz empinado por conta da diferença social deles. Então, quando ela escuta que a Sun ganha 5 centavos pra cada boneca, ela compra uma por 10 dólares por pena. Se sentindo insultada pelo fato de estar sendo tratada como um caso de caridade, a Sun finalmente faz de tudo pra ajudar o Jaegul a argumentar por que ele precisava cobrar tanto dinheiro da Yee-Hee por apenas uma substituição de pneu. A partir daí, ela apoia muito o plano do marido, trazendo bebidas pra ele enquanto ele faz sucatas pra frar os pneus. Tarde da noite, a Sun também começa a ir com a Jaegul pra estrada pra segurar a lanterna enquanto ele coloca as sucatas. E até oferece uma ideia pra poder melhorar o plano deles, como por exemplo, enfiar pregos no chão ao invés de voltar todas as noites. Uma noite, eles são encontrados por um policial que se pergunta o que eles estavam fazendo, mas eles conseguem contornar o policial falando que ele tava usando o carro da polícia pra assuntos pessoais. Ele não tava nem vestindo a sua roupa de trabalho e tem uma garota com ele. Na manhã seguinte, o casal não teve nenhum outro cliente porque eles estavam se escondendo por alguns dias depois do encontro com o policial. Mas, desde que a Sun recebeu seu pagamento pelas bonecas, eles decidem fazer mais disso. O Jaegul vai ao mercado comprar uma cerveja e quitar a sua dívida. Ele aproveita pra dar uma carona ao garoto na sua motinha pra comemorar. E a Sun faz o cabelo no salão pela primeira vez em muito tempo. O fato do casal estar melhorando financeiramente logo chega aos ouvidos do Sr. Moon, que começa a ficar desconfiado. Quando a noite cai, o Jaegul e a Sun voltam pra estrada com uma furadeira e enfiam o primeiro prego na estrada. O novo plano funciona e logo Jaegul diz a Sun que ela pode comprar quantos vestidos ela quiser, mas ele não vai gastar muito porque quer se concentrar em comprar a loja. Enquanto isso, a Yeehi descobre que o seu filho foi sequestrado. Quando a polícia pergunta a ela sobre alguém que tenha rancor contra ela, na hora, ela joga a boneca da Sun no chão e acusa o casal de serem os sequestradores. O chefe de polícia acha que não tem provas o suficiente pra prender eles. Mas, as coisas mudam quando rapidamente um dos policiais fala que viu o casal de uma forma suspeita na estrada durante outro dia. Em apenas algumas horas, os policiais encontram os dois e os prendem. Na real, não prenderam a Sun, só o Jane. E ele é interrogado na delegacia pela polícia e eles vasculham a loja. O pai da Sun deve estar lá como proprietário. E ao invés de ser útil e solidário com a sua filha, ele não é nada legal. Ele diz pra ela que ela só tá colhendo o que plantou. No final do dia, não tem evidências pra de fato deixar o Jaegul preso e ele é liberado sem acusações. O chefe da polícia o leva pra casa com um pedido de desculpas, mas ele diz pro Jaegul que ele precisa se defender e não fica causando problemas por aí. Na manhã seguinte, o Jaegul se prepara pra poder voltar a trabalhar, já que eles perderam muito dinheiro. A Sun se preocupa com o marido e a possibilidade de ser descobertos, mas não consegue convencer ele a fazer uma pausa. Enquanto isso, o Sr. Moon estava convencido que o Jaegul estava escondendo algo. E como a polícia não pode fazer nada sem provas, ele concorda com o seu irmão pra revezar e vigiar o casal. Na próxima cena, a Sun foi pra estrada pra enfiar um prego no buraco. Mas o Sr. Moon vê isso e encontra o prego. Agora, ele tenta pensar em um jeito de usar essa informação ao seu favor. Agora que eles estavam com grana, o casal pode se dar ao luxo de comer fora. Então em uma tarde, um casal de idosos fura um pneu a caminho do hospital e pede um desconto ao Jaegul. Mas ele ainda cobra o preço total. Nesse mesmo dia, a Sun vai à mercearia e é abordada pelo Moon, que confessa saber sobre os pregos e pede a Sun pra sair com ele em particular, se quiser que isso continue em segredo. Quando a noite cai, nenhum dos dois consegue dormir. O Jaegul se sente culpado pelo casal de idosos, porque isso fez ele pensar nos seus pais que já morreram. A Sun estava preocupada com o que o Moon pode fazer. Então fingindo estar fazendo uma pergunta retórica, a Sun pergunta o que eles deveriam fazer se alguém descobrisse o golpe. E o Jaegul responde que desistiria antes que essa pessoa fosse até a delegacia, fosse pra polícia prestar queixa. No dia seguinte, a Sun pensa minuciosamente sobre o quanto esse plano melhorou as suas vidas e toma a decisão mais difícil da sua vida. Ela vê vir o Moon e aceita ficar com ele no banco de trás do seu carro. Depois disso, o Moon diz a seu irmão pra parar de vigiar o casal. Fazendo isso, a Sun se sente extremamente suja. Então, quando ela se depara com alguns velhos amigos que a convidam pra ir fazer compras com eles, ela aceita pra distrair a sua mente. Quando ela volta pra casa, já era muito tarde, mas ela tava parecendo uma pessoa totalmente diferente com seu novo penteado e vários vestidos. O Jaegul reclama com ela pela falta do jantar caseiro que eles sempre tinham. Mas a Sun o ignora e toma um banho com um solvente perigoso porque não tem dinheiro suficiente no mundo que faça ela parar de se sentir suja. Quando ela vai dormir, ela chora. Alguns dias depois, um carro bate perto da loja. Então, sabendo que a polícia vai estar lá em breve, o Jaegul corre pra tirar os pregos e percebe um homem saindo do carro. Assim que o homem vê que ele não tava sozinho, ele foge como se fosse culpado de algo. Então, o Jaegul olha o carro dele e descobre a criança sequestrada ali. Em apenas algumas horas, os repórteres correm até lá pra entrevistar o Jaegul, que é visto como um herói. Até o governador aparece pra parabenizar ele por esse feito. Foi algo muito bom. O pai da Sun também aparece ali fingindo que sempre amou o genro. O resgate da criança rende ao Jaegul uma grande recompensa em dinheiro que ele usa pra comprar a loja. Embora Su se recusa a princípio porque o seu pai tava cobrando muito a mais do que deveria, o Jaegul estava ciente disso e mesmo assim compra porque ele queria se livrar disso logo. O casal também compra um belo carro. Mas os seus gastos não param por aí. Agora que a cidade os vê em comeróis, eles colocam pregos na rua de novo e colocam até uma placa ali, além de terem roupas muito melhores e até visitam restaurantes caros onde discutem a ideia de um dia se mudar pra uma cidade grande. Isso também significa que o Jaegul estava recebendo a maior parte de negócios de conserto de carros e deixou o Sr. Moon com menos clientes. Isso faz ele ligar pra Sun pra fazer mais chantagens. Mas a Sun ignora a ligação. A partir daí, um carro misterioso começa a seguir o Jaegul. Ele tava na cidade tomando uma cerveja no seu local de costume. Ele escuta uma comoção ali e segue um policial até o hospital onde ele descobre que pregos causaram um acidente e agora o motorista estava muito, muito ferido entre a vida e a morte. Enquanto o Jaegul tenta lidar com a sua culpa fora do hospital, o Sr. Moon encontra ele e diz pra ele ir embora antes que ele diga que ele é o culpado por tudo isso que aconteceu. Assustado, o Jaegul entra no carro pra ir pra casa e chora quando ele se lembra da pergunta da sua esposa. O que significa que o Moon sempre soube. Falando na Sun, ela tava na estrada adicionando mais pregos fazendo com que o Jaegul fique muito bravo e brigue com ela pelo que aconteceu. Ele tenta queimar o dinheiro. Ele procura pra fazer isso. Mas ela fala que teve que fazer isso pra manter o Moon quieto. A Sun prefere aproveitar o dinheiro do que deixar o seu sacrifício ter sido em vão. Oprimido pela culpa e a dor, ele corre pra estrada pra tirar os pregos. Mas é praticamente impossível de tirar aquilo. Então, na manhã seguinte, enquanto a Sun continua desfrutando das suas novas coisas, o Jaegul empresta um caminhão e dirige pela estrada esperando que o seu peso quebre os pregos e tudo seja finalizado.